Então, hoje eu vou ler uma historinha da Bíblia. Que mundo maravilhoso Deus criou. Deus fez os montes e os mares, criou os animais todos em pares, as árvores, as frutas e as flores. Encheu tudo com muitas cores. Adão e Évora foram tão tentados no jardim. Pela serpente, eles desejaram uma fruta. Ela pegou aquela maçã contra a ordem de Deus. Depois dos, os dois comeram a fruta e ao jardim disseram adeus. Gênesis 1 ao 2. Tchau!